Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Hoje eu quero falar com vocês sobre empresas de cartões na mira do CAD. Empresas de cartões na mira do CAD por supostas práticas anticompetitivas. A informação foi confirmada pela Visa, Mastercard, American Express, Elo e a própria Visa seriam alvos da investigação. A Visa confirmou nesta sexta-feira, dia 16, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está investigando diversas empresas por suposto envolvimento em práticas anticompetitivas. Em uma declaração, a Visa confirmou que o órgão abriu, no mês passado, uma investigação contra a Mastercard, a American Express, Elo e a própria Visa, ao buscar informações sobre possíveis violações da lei de concorrência. Um representante da empresa não pode ser imediatamente contactado para informações adicionais. Representantes da American Express, Mastercard, Elo e CAD não puderam ser imediatamente localizados para comentar o assunto. É, gente, devido a essa quantidade de cartões, maquininha de cartões, vocês acompanham aí, dia a dia, aparecendo coisas aí da Mastercard, da Visa, da Elo, da American Express. Então, são coisas que realmente vem acontecendo no Brasil aqui. Uma explosão, na verdade, né? A gente pode dizer que é uma explosão que aconteceu nesses últimos tempos, né? De contas digitais, cartões, maquininha de cartões e, lógico, o CAD deve abrir uma investigação aí para verificar suposto vazamento de informações sigilosos. E aí vamos aguardar para ver no que vai dar essa notícia aí, né? E vamos ficar ligados. Assim que eu tiver novidades, eu trago para vocês aqui, em primeira mão, os assuntos da vida do mundo financeiro. Este foi o vídeo de hoje referente às empresas de cartões na mira do CAD. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!